Passamos agora ao item 4, projeto da Lei da Câmara nº 67, de 2014, não terminativo. Escreve o nome de Leonel de Moura Brizola no livro dos Heróis da Pátria e altera a Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007. Autoria, deputado Vieira da Cunha, Relatoria, senadora Anamélia, relatório favorável. A matéria vai ser apreciada pelo Fernando no Senado. Passa a palavra à relatora, senadora Anamélia, para a leitura do relatório. Caro presidente, senador Romário, caros colegas senadores e senadoras, é muito caro para mim, que foi bolsista de Leonel Brizola, que governou também o seu Estado, Rio de Janeiro, fazer esta relatoria. O senador, aliás, o deputado Vieira da Cunha, presidente do partido criado por Brizola e uma figura, hoje secretário de Educação do Rio Grande do Sul, deputado Vieira da Cunha, ao formular esse projeto fez justiça a um político do nosso Estado que, ao longo da sua vida, sempre esteve compromissado, não apenas com a educação, ele um engenheiro que estudou em escola pública e criou as condições de tornar a educação uma política prioritária, não só no Rio Grande do Sul, mas também no país e, especialmente, no Rio de Janeiro. Os CIEPs criados por Brizola, de escola em turno integral, dão a medida muito clara desse compromisso. E aquilo se transformou numa espécie de modelo para o Brasil inteiro e penso que a proposição de incluir o nome de Leonel Brizola no livro dos heróis da pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, aqui em Brasília, é mais do que merecido. Queria sublinhar, queria sublinhar, o artigo 2º altera a lei, o artigo 2º do projeto, altera a lei 11.597, de 2007, que dispõe sobre a inscrição de nomes no livro dos heróis da pátria, no sentido de estabelecer, no caput do artigo 2º da referida norma, que a distinção poderá ser prestada a partir de 10 em vez de 50 anos da morte ou da presunção de morte do homenageado. A lei já está trazendo um dispositivo que o governo levantou em função de não ter se decorrido o prazo exigido pela lei, que é de 50 anos. Como já está trazendo, não só a indicação de Brizola como herói nacional, mas herói da pátria, mas também faz a alteração do prazo decorrido. O que também está, de certa forma, e ao meu modesto juízo, adequado, porque num país jovem como o Brasil, 10 anos, uma década, esperar 50 anos para você fazer esse reconhecimento, conhecimento, e acho que aí está a engenhosa criação do deputado Vieira da Cunha. Na justificativa, o autor Vieira da Cunha destaca a história de Brizola e sua luta em defesa do Estado de Direito, da Justiça e da Democracia. E eu acrescento também a questão, especialmente, da educação. Além disso, em justificação ao novo prazo proposto de 10 anos, o deputado Vieira da Cunha argumentou que uma década de distância da morte do homenageado é suficiente para evitar que sejam feitas homenagens, ainda sob o efeito das comoções, no momento do falecimento do homenageado. Assim é que, desta forma, e considerando o valor que tem vencido também a questão do prazo de que a lei hoje é de 50 anos, e essa está modificando para 10 anos, penso que a proposição do deputado Vieira da Cunha, mais do que se justifica pela justiça. Agora chega aqui o senador Cristóvão Buarque, que conhece muito bem a história de Leonel Brizola, sabe do compromisso dele não só com a educação no Rio Grande, no Rio de Janeiro, no Brasil, mas também a história e a contribuição que Brizola deu nos princípios da legalidade, nos princípios da democracia e dos valores do Estado Democrático de Direito. Então, ao colocar o nome de Leonel Brizola no livro dos heróis da pátria, penso que a iniciativa do deputado e agora secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha, se faz absolutamente justa e merecida. E eu, com muita honra e muita alegria, aprovo o projeto de lei da Câmara nº 67, de 2014, na origem, o projeto de lei nº 5.312, de 2013, na origem. Este é o voto favorável à inclusão de Brizola entre os... no livro, inscrição do nome dele no livro dos heróis da pátria. Observando e chamando a atenção de que a própria lei já está fazendo a proposição de, não 50, mas de 10 anos. Muito bem, senadora. Em discussão? O senhor presidente, senador Romário, cheguei muito rápido, mas não poderia deixar de apoiar essa iniciativa do deputado Vieira da Cunha, em considerar o ex-governador do Rio Grande do Sul e do seu Estado, do Rio de Janeiro, como herói da pátria. De fato, ele foi um herói, um homem que, se dependesse dele, não teria acontecido golpe militar. Ele resistiu bravamente, se instalou no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, estabeleceu uma rede chamada Rede da Legalidade, buscando uma reação nacional para evitar o golpe. Infelizmente, o golpe aconteceu, ele acabou no exílio, mas retornou no momento que foi possível e participou ativamente do processo democrático do nosso país. Eu me lembro do ex-governador, Leonel Brizola, em dois momentos, que me permitam nesse momento falar. Um deles, eu, sindicalista, num grande discurso em Porto Alegre, num ato com mais de 100 mil pessoas, eu ia falar pelo movimento sindical. E me botaram falar exatamente depois do governador, Leonel Brizola, que era um orador que é inegável. Todos nós pagávamos para ouvi-lo e ficávamos encantados mesmo. Esse é o termo encantado. E ele terminou de falar sobre aplausos legais e eu digo, governador, o que é que eu faço agora? Diz ele, fala com o teu coração. Só me disse isso. Aquela mensagem que ele me deu, fala com o teu coração, guri. Me chamou de guri, nunca me esqueço. Depois, aqui no Congresso, eu vice-presidente do Senado, que fui numa época, fui vice do ex-presidente Sarney aqui no Senado, ele veio por duas vezes me visitar. Ele, de fato, tinha um poder de diálogo e de envolvimento que eu acabei ficando conversando com ele praticamente toda uma tarde, perdi votações no Planaio, que eu não gosto de perder, porque ele estava lá. Ele estava acompanhado pelo Romário Miller, falecido já, para o ex-governador Marcel Colares, mas todos nós ali encantados ouvindo ele falar sobre as preocupações com o país. Então, eu diria que vem numa boa hora, uma bela homenagem. Sabe aquele voto que a gente dá com alma, com coração e até com uma certa emoção? É o voto que eu dou favorável na iniciativa do querido deputado Vieira e o relatório da senadora Anamélia. Muito bem, senador. Alguém para continuar em discussão? Senador Cristóvão Boa. Presidente, eu quero dar todo o meu apoio ao projeto do deputado Vieira da Cunha, ao parecer da senadora, que sempre tem dito que ela está nessa casa, entre outras coisas, pela escola que ela foi quando bem pequena, que eram consideradas as brisoletas. Aliás, eu ouvi essa semana de uma pessoa, senador, uma frase que me disseram que é um ditado que há na França, de que, diga-me quem foi seu professor, que eu direi aonde provavelmente você pode chegar no seu futuro. Isso vale tirando professor até e colocando escola. Diga-me onde você estudou que dá para imaginar, com certa probabilidade, o seu futuro. Então, Brizola merece estar nesse livro porque, entre todos os políticos grandes, foi ele o único que colocou a educação como um vetor fundamental do progresso. Nós temos dezenas de políticos menores que falam de educação, que se dedicam à educação. Eu sou um desses menorezinhos. Brizola foi o único dos grandes. Eu tenho na minha parede a foto de dois grandes líderes que foram determinantes na minha carreira, que foi Brizola e Arraes. Mas Arraes nunca pôs a educação com essa ênfase. Só Brizola, dos grandes desse país. E um outro, que não aparece como tal, porque não foi explicitamente, mas também, que está no livro dos heróis graças a um projeto de lei de minha autoria, que é Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco, que ficou ali no livro, pela sua luta pela abolição da escravatura, ele dizia, é preciso abolir a escravatura e dar terra aos escravos e escola aos seus filhos. O Brizola, de certa maneira, vem trazer esse lado da educação. As escolas no Rio Grande do Sul, os CIEPs no Rio de Janeiro, sua fala todo o tempo por isso. Além do mais, a cadeia da legalidade que ele conduziu, mesmo que não sendo vitoriosa naquele momento, em 1º de abril de 1964, foi um marco na história desse país. É um marco na cidadania, na demonstração de como alguém pode pegar o microfone, já que não tinha acesso aos canhões para enfrentar os militares e dizer, vamos resistir. E resistiu. Essa ideia da resistência do Brizola justifica ele estar nesse livro. E ele fez isso até o último dia da sua vida, morrendo com mais de 80 anos, mas no combate até o último dia. De repente, como o nosso querido Luiz Henrique, de repente nos deixou. Não abandonou a política para depois de algum tempo morrer. Não, morreu na luta com a idade que ele já tinha. Por isso, meu voto favorável de apoio ao parecer da senadora Anamélia. Muito bem, senador. Continuamos a discussão. Passa a palavra a senadora Leite da Mata. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero louvar a minha querida amiga senadora Ana Amélia pela relatoria desse projeto de autoria do deputado Vieira da Cunha, que merece todo o nosso apoio. E é difícil não registrar a nossa voz em defesa dessa proposição. Senadores Paim e Cristóvão, além da centralidade que Brizola colocou a educação no seu projeto administrativo, no seu projeto político no Brasil, também foi Brizola quem, quando veio ao Brasil de retorno do exílio, apresentou a ideia do que ele dizia, o socialismo moreno. E essa ideia do socialismo moreno veio acompanhado de uma proposta forte de abordagem da questão racial no Brasil. E não é por outra razão que diversos líderes negros do Brasil se filiaram imediatamente ao PDT. E foi o primeiro partido, o PDT, a abordar com força a bandeira antirracista no Brasil. Acho que esta, pois não... Me permite, só para lembrar o nome dele, só para falar, Abdias Nascimento, que é um ícone de todos nós até hoje. Caó, que foi outro grande lutador baiano, mas eleito pelo Rio de Janeiro. E foi o primeiro partido, por orientação dele, que montou a Secretaria do Negro. Exatamente. Então, a luta de Brizola, sem dúvida nenhuma, se inspirou em Joaquim Nabuco, quando abordou a educação e quando soube, com uma perspicácia muito típica de sua inteligência e de sua relação com o povo, destacar a bandeira antirracista no momento em que o Brasil vivia profundamente vinculado à bandeira das liberdades políticas e que a maioria dos partidos de esquerda considerava a questão racial uma questão menor, porque não se referia à luta de classes. Portanto, eu quero saudar, já foi dito daqui, da postura absolutamente corajosa, destemida, de Brizola, quando do golpe militar, ao assumir a defesa da legalidade, a defesa de que não era possível retirar-se a legitimidade de um presidente legitimamente eleito. Portanto, eu quero me solidarizar e votar a favor desse projeto. Muito bem, senadora, passo a palavra agora, continuamos com a discussão, o deputado Donizete Nogueira. Senador Donizete Nogueira. Bom, eu quero me somar aqui, parabenizando o deputado Vieira da Cunha, pelo projeto, pelas duas iniciativas. Essa que reduz a 10 anos, porque é prática dizer que nós temos memória curta, que o brasileiro tem memória curta. E, depois de 50 anos, é provável que não se lembre mesmo, em função de que, às vezes, o poder constituído se recusa a se embasar na história para continuar adiante. E a história faz parte da nossa vida. É dela que nós tiramos as nossas raízes, reparamos, podemos, inclusive, verificar os erros para repará-los e construir acertos. Parabenizar a senadora Ana Mélia pelo relatório, pelo voto de aprovação e dizer que, para mim, é assim, professores ensinam ou, às vezes, impõem conhecimento. Mestres ensinam sabedoria sem impor, distribui sabedoria. E o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, o Leonel de Moura Brizola, era um mestre na política, na arte de dialogar, de disputar. E, como mestre, e por tudo que ele fez pelo nosso país, ele merece estar nesse livro desde já. Então, é muito importante o projeto de lei que nós aprovemos e que se faça a lei e que nós possamos fazer um grande evento de colocação do Brizola no livro dos heróis da pátria, porque ele, mais do que alguns que estão aí, se são considerados heróis, é herói de verdade em defesa da democracia do nosso país. Eu fico com a relatora e voto a favor do projeto. Muito bem, muito bem, senador. Passa a palavra agora ao senador Teomário Mota. Senhor presidente, senhores senadores, senadora, eu não poderia estar com o coração mais alegre, nesse momento, de poder participar nessa comissão desse reconhecimento, senhor presidente. Sem nenhuma dúvida, Brizola, porque ele fez pelo país, pela democracia, pela educação, pelo pobre, pelo negro, pelo índio, pela mulher, pelo trabalhador, ele merece estar em todos os livros dos heróis brasileiros. O Brizola agiu com muita dignidade na ação da improteção do mandato do governo do presidente, João Goulart. Então, quando ele fez aquela ação, ele fez ali com, sobretudo, mantendo a legalidade com um sentimento democrático, patriota, acima de qualquer coisa. Brizola fez essa grande resistência e ali ele reverteu o quadro, foi reconhecido pelos próprios militares que o abraçaram. Brizola, como governador no Rio, no Rio Grande do Sul, no Rio, ele sempre teve na educação seu ponto básico administrativo. Não há outro caminho de um homem prosperar. Se você hoje é um grande jogador e foi de futebol, que orgulhou o Brasil, você teve um professor. Se eu sou economista, eu tive um professor. Se alguém aqui foi um advogado, professor, qualquer coisa, ele teve um professor. Então, a educação, ela é a escada do desenvolvimento da humanidade. E o Brizola, ele tentou nivelar isso. Quando ele criou as escolas integrais, que foi uma revolução no Brasil, ele trouxe essa oportunidade de o filho de um pobre ter ali uma alimentação digna, assistência, psicologia, um psicólogo, assistência social, enfim, ter ali todo um aparato do governo para poder dar uma igualdade no mínimo, porque essa igualdade, ela já não acontece quando o menino vem de um ônibus, quando ele não tem casa para morar, quando ele não tem o pai, não tem um bom emprego. Então, ele tentou, na escola, dentro da sala de aula, buscar esse equilíbrio, esse equilíbrio. Então, eu acho que o Brizola, ele teve ações que realmente reverte ele a esse cargo. Olha como Deus é justo, né? Isso veio da mão de um deputado do Rio Grande do Sul. E hoje eu vejo aqui dois grandes senadores do Rio Grande do Sul, a Ana, que a gente tem todo o respeito, e o Paim, que a gente tem um carinho especial. E eles poderem estar aqui sendo testemunho disso. Que orgulha, como Luiz Henrique ontem, e aqui está o Dário. Orgulha o Brasil, trazendo um homem que foi deputado estadual, cinco vezes federal, três vezes governador, um cara que foi três vezes prefeito, dois vezes governador, senador da República, ministro, mais de 40 anos no setor público, nada maculou o seu nome, no momento que o país passa por uma crise moral, por uma crise ética. Então, são pessoas que têm que estarem inscritas na memória dos novos políticos, dos políticos expoentes. E o Brizola, sem nenhuma dúvida, é sempre um exemplo a ser seguido. As suas virtudes, os seus acertos, o seu sentimento democrático, republicano, sentimento patriota, um homem que lutou sempre, teve em mente a defesa da soberania brasileira, ele merece mais do que nunca ter esse reconhecimento. Então, parabenizo a senadora, acompanho o voto dela. Tenho orgulho disso, muito orgulho disso. Faço parte, é o único partido que me filie até hoje e que tenho orgulho de estar lá, porque vi todas as bandeiras e as causas do partido, que são causas sociais, são causas republicanas. Então, hoje eu fico feliz em estar aqui nessa comissão, podendo dar esse voto. Então, quero parabenizar a senadora Ana Melli e também a ator da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor doutor Mário Motto. Continuo em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam com o relatório apresentado, permaneçam como se encontram. Aprovado para ser favorável ao projeto. Presidente, eu quero agradecer as referências todas, mais do que merecidas, lembrando que neste momento da vida nacional, com tantos problemas que nos chocam, nos impressionam, nos preocupam, em alguma maneira, nos atingem sempre. A figura de Brizola é uma ausência muito sentido. Ele teria um papel relevante, não só pelas suas posições políticas, mas sobretudo pela sua integridade pessoal e pela sua honestidade. Era um homem de conduta ilibada e inatacável. Então, também por isso, estamos fazendo justiça à indicação e eu queria cumprimentar o deputado Vieira da Cunha pela iniciativa com a justiça que se faz a Brizola. Obrigada a todos os colegas senadores e senadoras. Pela ordem, senhor presidente. Senador Paulo Baer. Senhor presidente, agradecendo a vossa excelência, eu me esforcei para estar aqui no horário, mas, infelizmente, o voo que eu utilizei de Santa Catarina até Brasília chegou aqui com atraso. E, normalmente, eu venho na segunda, mas, em função do falecimento do senador Luiz Henrique e do seu sepultamento na data de ontem, só pude me deslocar para Brasília hoje. E, embora já tenha sido votado na comissão o item 2, eu fiz questão de vir aqui para cumprimentar a vossa excelência e, principalmente, a senadora Ana Amélia e a todos os presentes pela aprovação do projeto de lei que apresentei nesta Casa e que já havia tramitado nesta comissão, em várias outras, também na Câmara dos Deputados e, agora, finalmente, com a votação de hoje, se encontra plenamente aprovado por todas as comissões. Eu espero que este projeto venha a ser sancionado pela Presidente da República, porque ele é, sem dúvida nenhuma, relevante para a segurança dos alunos de todo o Brasil, da rede pública, principalmente. E, certamente, será objeto também de adoção pelas escolas do sistema privado. Ele foi um projeto que apresentei pela experiência como Secretário Estadual de Educação de Santa Catarina, em duas gestões, inclusive na gestão do governador Luiz Henrique, e que apresentei por ocasião dos acontecimentos na Escola Municipal Taço de Oliveira, no Rio de Janeiro, lá no Realenco, com aquela chacina de crianças e que nós nunca mais queremos ver acontecendo no Brasil. Eu quero cumprimentar, portanto, a senadora Ana Amélia, que não relatou isto pela primeira vez, relatou na primeira passada na comissão e agora na segunda. Portanto, meus cumprimentos a ela e a todos os integrantes dessa comissão e eu tenho certeza que, com isso, nós protegemos mais e melhor as crianças de todo o nosso país. Muito obrigado.